Preciso de eletricidade aqui também que eu não passei, acabei me esquecendo Perfeito, ok, acho que a mesma coisa eu vou precisar aqui embaixo, eu não passei a eletricidade aqui por enquanto Seria extraordinário eu consegui passar por fora isso aqui, eu acho que vou passar nessa região aqui Infelizmente eu vou ter que subir você Perfeito E também eu preciso de água Na verdade você já tem água aqui Essa região, holy crap, tô com um pouquinho de falta de eletricidade aqui A gente pode começar a criar usinas de energia solar, vou esperar um pouquinho o dinheiro aqui Pra ir com uma delas Usinas hidrelétricas são muito bem vindas Olha esse trânsito, esse maldito trânsito aqui Olha que isso aqui só está descendo Ah, na verdade isso aqui não está só descendo Eu tenho um semáforo de 3 tempos aqui, esse é o problema Deixa eu ajeitar isso aqui Deixa eu ajeitar isso aqui Quero ruas de uma única mão, quero fazer o update O que é não é possível, isso aqui já está de uma única mão A verdade aparentemente já está Essa rua aqui sobe e desce, certo? Ou só sobe? Ele está descendo, isso aqui está subindo Alguma coisa aqui Não está legal Não posso modernizar essa maldita rua por esse tipo Ou você sobe ou você sobe E essa rua aqui não está subindo Esse lado vira para cá, ela está descendo essa rua aqui Essa rua aqui também está descendo Então essa rua aqui, ela está errada Você suba Isso aqui vai criar um semáforo de 2 tempos aqui Vai liberar um pouquinho mais esse trânsito, ok Essa rua aqui Ela deveria estar descendo Perfeito Essa rua aqui, por outro lado Ela deveria estar subindo Ok Perfeito Agora sim Esses semáforos aqui vão ser liberados mais rapidamente E nós não vamos ter tantos problemas Com o trânsito aqui Imagino eu Essa região aqui ainda tem que ser Cuidada com carinho Ok Nosso próximo alvo Era a nossa Usina elétrica, certo? Na verdade sim Eu estou você Vamos lá O C Pode ser água normal Não tem problema Ok E falta eletricidade para você também Eu acho que falta em todas as outras inclusive Aqui também faltou Na verdade não faltou Aqui só faltou a água mesmo Ok Algum outro lugar faltou Aqui também Um pouquinho mais Eletricidade Não Eletricidade vai muito bem Obrigado Aqui embaixo tudo ok E tem um aterro de neve aqui Ok 10% da capacidade Você arrumou? Não? Na verdade sim O aterro é usado para armazenar lixo Ok 0% da capacidade Ok 49 35 Nossos incineradores estão trabalhando muito bem Obrigado Ahn Bondes Precisamos de bondes Isso aqui está completamente Inoperante isso aqui Essa rua aqui Deveria estar voltando Eu quero você realmente para cá Eu quero você realmente para cá Ok Ok Isso aqui chega até aqui Perfeito Temos bondes Agora precisamos construir A casinha dos bondes Cidade bruta é feita na madrugada Exatamente meu amigo Rizão E ai meu caro Caro Rizão Rizão Deixa eu comentar uma coisa cara Aproveitar que você chegou ai Cara Eu quero muito Assistir os seus 30 episódios De De Aurora 4X Para quem não sabe O Rizão ele está Ele está Criando uma série de Aurora 4X também E De acordo com ele ele já gravou mais de 30 episódios Então Definitivamente é uma série que eu vou assistir E eu recomendo muito Ahn Os habitantes são doentes Isso é ruim Chico Hum From Talvez Ok Eu quero Construir nossos bondes Uns táxis também Mas por enquanto eu quero bondes Você é trem? Não, eu quero bondes Petro? Não, bondes, bondes Aqui, bondes, ok Posso construir uma aqui Extraordinário, quero você Vocês são Paradas das linhas de bondes Primeira parada, obviamente É aqui Eu quero Agora eu vou fazer uma linha Que rodeie What? Eu esqueci de Ok Eu preciso modificar isso aqui um pouquinho Você Do lado errado Perfeito 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 Ok Agora temos bondes Deixa eu continuar com isso aqui Quero você Continuar expandindo você Pra cá Pra cá Pra cá Inicialmente eu só quero dar a volta Por fora aqui Perfeito Agora eu vou criar outra linha Que ela começa Que ela começa Ah Eu odeio isso Eu esqueci de passar Nessa rua aqui Isso aqui Isso aqui está indo Pro lado de lá Ok E aqui também Isso aqui está voltando Ok Perfeito Tem algumas faixas aqui Quatro trilhos Quatro trilhos com bonde Olha a puta Agora eu quero Essa região central aqui Que é uma das regiões Mais importantes Eu quero Uma Minitura Aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Meu Deus Olha o Não Não quero isso aqui Ah Vou ver como que eu vou fazer isso aqui Eu deveria Está apto A criar Algo assim Ok Entendi Entendi Não Isso aqui Está descendo Ok Ah Tá bom Vamos lá Você vem pra cá 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 Fazer uma pausa aqui Agora eu quero outra aqui Outra aqui Meu Deus Só fecha isso aqui Ficou uma zona Mas tudo bem Teremos bondinhos Passeando agora Perfeito Ahn Amanhã vai ter Uaca A série de Aurora Não é longe Tão boa Como a sua Valeu Valeu pela elogia Está meio tosca Mano Mas dá pra assistir Eu vou lá assistir Dar uns pitacos Se Quando der E Enfim Pra variar Eu também estou Fudido de tempo Né Acho que esse é um problema De todo youtuber Mas Assim que Eu sempre vou tentar Acompanhar a série Pra Estudar pitacos Eu assisti o primeiro episódio Foi até engraçado Eu tinha Passado a noite Gravando A parte da manhã Eu estava cuidando Do meu filho Na hora que meu filho Dormiu Na parte da manhã Eu fui Assistir O primeiro episódio Não o episódio zero O primeiro episódio mesmo Só que eu acabei Dormindo nos últimos Cinco minutos Na sala Então Eu vou ter que Reassistir os últimos Cinco minutos Coleta de lixo Está maravilhosamente Bem Eu quero dar uma olhada Eu estou com um problema O que é isso? Nosso aterro Zero por cento da capacidade Então volte A trabalhar Maldito Estou com um Ah Ah Tenho problemas aqui Ok E homenagem ao Rizão Eu vou dar um Prédio bruto Aqui Para o Rizão Deixa eu ver Se já não tem Uns cinco estrelas Aqui Você? Não Você é um hospital Deixa eu ver A zona mais Cara aqui Essa região aqui Está ficando bem Promissora Essa aqui é uma zona Extremamente cara Extremamente bem vista Tem alguns prédios Aqui atrás Também que vai Muito bem obrigado Então com esse aqui Residência Bruta Rizão Pronto Ahá Perfeito Eu ouvi falar que o Rizão Estava espalhando Funk Na live Isso sim Ok Isso aqui está Extraordinariamente ok Agora é hora Galera Da gente começar A Olha os caras chegando Aqui Cadê? Olha o tanto de turista Olha que coisa maravilhosa Olha eles atravessando Aqui na frente dos carros Sendo atropelados Uma loucura só Galera entrando no metrô Aqui E indo embora Extraordinário I approve it Poderia colocar Algumas faixas De ônibus aqui Seria bom Pra gente Na verdade Na verdade eu vou fazer isso Eu tenho faixas simples Com ônibus Será? Acho que não né Acho que só faixas De quatro pelo menos Bus e táxi Ok Ahn Eu quero isso aqui O que significa Ahn Eu vou ter que mover Isso aqui um pouquinho Pra lá I hate Não Não Ahn Eu vou ter que transportar O conteúdo Antes de fazer isso aqui Ah Ok Transporte o conteúdo E depois a gente vê O que a gente faz Também eu não vou conseguir Por causa disso aqui Hum Você Eu felizmente Consigo mover Mas eu adoraria Você ficasse do outro lado Tudo bem Ahn Bus e táxi Que eu não consigo ainda Perfeito Porque aqui galera Eu vou conseguir Construir Um complexo De táxi Aqui Aqui também Eu vou precisar Vou evoluir Essas Estrelhas Aqui pra Bus e táxi Você Vou mover você Novamente Ok E agora Vou com quatro trilhos Aqui Ainda não dá Bom dia Mais um É pra cá Duvido que não dê Agora Perfeito Ok Meio que gosto Da ideia De fazer isso aqui Tudo assim Ok Agora vou ser Perfeito Deixa eu zonear Isso aqui De novo Eu quero comércio De alta densidade Aqui Isso aqui Comércio De alta densidade Existe alguma outra Região aqui Que consiga Zonear Aqui Nesse pedaço Ok Eu vou especializar Isso aqui Agora Pra turista Essa região Aqui Em especial Ela vai ser Uma região turística Então vamos lá Eu quero Especializar Comércio Região Turística Ops Eu esqueci de criar o bairro Vamos lá Quero criar Esse bairro aqui O maior Ok Esse bairro Aqui em especial Eu quero que ele seja Um bairro turístico Não quero que Essa região aqui Seja afetada Ok Quero especializar O comércio aqui Turismo Aqui Perfeito Prédio da brutalidade Isso aí Aqui Prédio Da brutalidade Visão Pronto Ahá Eu quero Eu quero ver O bondinho Andando Aqui Não Não é Eu quero ver Os bondinhos andando Meu Deus Olha o caos Olha o caos Olha a quantidade De bondinhos Bond Passageiros Distância Percorrida Na linha Meu Deus Olha a quantidade De bondinhos Olha o caos Pera Eu quero Você 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 é um caminhão de lixo Então não quero você não Galera do céu Que caos Vários bondinhos saindo daqui Extraordinário Extraordinário Rizinho O risinho nasceu com a brutalidade na veia DNA da brutalidade O cadáver O cadáver está aguardando transporte Isso aqui é ruim Como que estão meus cemitérios na verdade Faz tempo que eu não dou uma olhada nisso Os seis Eu tenho um cemitério bem aqui nesse meio Eu preciso dar uma olhada como que está a coisa aqui Tá bem O meu maior problema aqui é o trânsito mesmo Pra conseguir Pegar o cadáver nesses lugares Acho que essa é a maior verdade Porque aqui eu tenho que dar a volta toda Chegar aqui embaixo Isso aqui só está vindo pra cá Então não é tão simples assim É, definitivamente não é tão simples assim Deixa eu dar uma olhada no trânsito E o caos Opa Temos um problema com a eletricidade aqui Deixa eu ir com A usina De energia solar Porque eu posso Porque dá pra conseguir Então eu quero Pra fazer usinas De energia solar Eu vou criar aqui Um